Fala aí pessoal, aqui é o Wallace do canal Dolph Games e bem-vindo novamente a mais um vídeo aí no canal e dessa vez com mais um episódio da série Peer Pie, né? Então vamos lá, estamos aqui no décimo primeiro, décima primeira fase, né? Vamos dar mais uma olhada aqui, parece que habilitou o personagem novo, agora habilitou esse cara aqui, com 500 pratas a gente pode comprar ele, né? É, eu não sei se compro ele, eu sou junto pra comprar o poder que é mil pratas, né cara? Tem esse poder aqui do bigode que é mil pratas, acho que eu vou juntar pra roubar o poder e vamos lá, nessa décima primeira fase, jogar aqui com o Peer Pie, querido, vamos jogar com a Marzia, a Marzia, né? Acho que é o nome dela, é, porque a gente não jogou com ela ainda, a gente nem sabe como é que é, vamos jogar com ela, então vamos lá. Opa, tem as estalactites, nem vi essas estalactites aqui, e essa parada aqui, ela pega, WTF, nem vi o galão, cara? Ele tá tão quietinho ali que nem vi ele. Ah, tem mais ali, ih, os moceguinhos, embora direto, tomara que ele não volte. Vamos pular pra cá, agora a gente tem que fazer o seguinte, pular aqui no galão, nossa senhora, esse lance de ir e voltar, ai caraca, vai, tem mais uma, droga, sou muito noob, cara, vamos lá, tem as estalactites aqui que vai cair, só você ameaçar pular que ela, caraca, cara, que a gente podia se abaixar, nossa, o jogo é muito difícil, além de ser difícil, sou muito noob, olha isso, eu pulei, vamos lá, que o grande lance é você, que isso, cara, eu pulei, nossa senhora, opa, TNT, jamais eu pulo em cima de você, cara, vamos lá, sobe aí, Marzia, olha isso, ainda bem que eu não pulei, bem, tem que manter a calma, porque senão você não consegue, ela pega alguma coisa aqui, pô, eu dei meu molinho, ali embaixo eu poderia ter pego também, tá bom, achei mais um, e a caveirinha, essa é nova, vamos lá, o bom que ela tem o mesmo poder, que o Pirapai, e essa, essa cadeira aí, é perigoso ir sozinho, pegue isso, tá, vou tirar uma fotinha aqui, 3, 2, 1, lembrando que a gente está na décima, décima primeira, décima primeira fase, a série desse jogo, é uma série de, é uma série de área, olha só que o moceguinho traquina, que caraca, que porra de mocega é esse, toma, toma no coconuts, o certo é a gente aprender, cada vez que a gente passa de fase, só que, é, fica mais difícil, cara, olha isso, o moceguinho não, não dá uma trégua, olha só, eu estou com dois, dois coraçãozinhos, eu peguei mais um, agora facilitou mais, show de bola, a vaquinha aqui, a vaquinha é a kamikaze, bem, pegamos um coraçãozinho, chegar só perto da vaquinha, para lá, fazer o mu, estourar, estoura a vaca, nossa, vaca, vaca kamikaze, ih, rapaz, fiquei preso, sério isso, cara, eu fiquei preso, ah, fala sério, não, calma aí, não tem jeito de sair daqui, sair, consegui sair, vou tirar esse, seteando o mouse, que ela atrapalha, para carai, é, foi estrategia, aqui, a gente tem que, ser ninja também, nossa, não, está maluco, como é que é a Marzia, dando mole, olha isso, voltamos longe, para carai, calma aí, pulou, ah, isso é porque, eu estou jogando, pelo teclado, do computador, imagina, se estivesse jogando, pelo touch, do celular, cara, não passa, não passa de fase, duvido, se jogar pelo touch, ah, peguei a macete, do moceguim, pô, é complicado, cara, opa, não consegui um coraçãozinho, mais um coraçãozinho, pegar uma moeda aqui, de gold, gold, dá quatro, uma moeda de gold, dá quatro, fora aí, olha, foi ninja, aí vai dizer, que é difícil, o Mano Pastel, que é isso, vai, o Mano Pastel, desafiei ele, ele, perdeu, não passou de primeiro, que é isso, cara, fala sério, ele não, ah, que é isso, não pode chegar perto, olha de onde eu voltei, ele não passou da primeira fase, cara, teve que pedir ajuda ao XT, é, peguei o macete, é só ter calma, o pior dessa fase, é aquela parte, aonde, aonde está, aquelas, os elevadores, cara, é o pior da fase, ai, vamos lá, Marce, olha, olha, pô, diguidim, 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 sua foda, ó, então, é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, se vocês gostaram, deixe seu gostei, compartilhe o vídeo, favoritem aí, lembrando que é uma série diária, amanhã, a gente tem mais um episódio, da fase 12, e é isso, um forte abraço, e, tchau, bom, tá encheando, caraca, bem, esse, 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 é mais difícil que o boys, da, olha isso, cara, o boys é mais difícil que o boys, da, da nave, cara, Dumbledore Games.